Infelizmente é o que temos, né? Infelizmente é o que temos do nosso país O resto, o que sobrou Eu acho que o Bolsonaro, ele deu um start a algo que Assim, foi bom, por um lado foi bom Que mostrou a verdade, mostrou Mas por outro lado, cara Foi um start pra que eles acelerassem ainda mais O seu plano, né? O plano de destruição Porque isso aí é uma destruição Que eles estão fazendo com o país É algo pra destruir Proposital Não adianta falar que não é Porque pra dominar uma massa Pra dominar Pro forte dominar Ele tem que ter um fraco pra dominar Pra alguém dominar Ele tem que dominar alguém fraco Não dá pra dominar alguém forte Se ele tiver um país forte Com pessoas fortes mentalmente Financeiramente em todas as áreas, né? Você não consegue dominar essas pessoas Agora, pessoas vulneráveis Que só dependem de coisa do governo É muito fácil dominar elas, né? Que é o que eles querem fazer Querem não, né? Já estão fazendo Proposital Ah, caiu Caiu as compras Vamos pegar um exemplo Na Shopping Na Shein Vocês acham que ele não sabia Que ia cair? É proposital Era pra cair mesmo Proposital Deixar as pessoas vulneráveis Mais fracas Não quer que a pessoa Pague menos Não é o interesse deles Que as pessoas tenham acessibilidade Às coisas Pra que as pessoas cresçam Que as pessoas Vá ao mais fundo do poço possível Pra elas não terem força Pra protestar Pra questionar nada E engolir tudo Que eles querem Colocar água lá abaixo E ainda ter muita gente cega Muita gente trouxa Cega E ainda tem trains